40 Quá caiu de novo, o esteluto caiu agora. 40 Quá? 40 Quá. E aí? Já é pra refazer, mano. Já é pra refazer, produção. Já refaz, tá ligado? Já quita os dois. Exatamente. Já tem que entrar e dar um salve lá no Zelika também, cara. Se for pra refazer, já tem que quitar os dois, tá ligado? E já tem que entrar no local do Zelika falando assim, ó. Pode quitar, refaz. Tem que falar com ele também pra ele ter informação. Não, 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 não. 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 Não, não. Tá ligado. Nossa, esteluto. Relogou, hein. Eu quero tela.